A solidariedade vem sendo mostrada de várias formas. Aqui em João Pessoa, um saxofonista resolveu levar música para os hospitais e unidades de saúde. Claro, trazendo um conforto para os profissionais que estão aí na linha de frente para combater o novo coronavírus. Thaís Alencar acompanhou um desses momentos em que ele se apresentou. E isso foi ontem à noite. Impossível não se emocionar. É assim que eu começo a falar com você de casa, você que está aí acompanhando o nosso conteúdo aqui na Rede São Paulo de Comunicação. Esse cara é o Arnaud Neto. Ele já é músico, saxofonista há mais de 20 anos. E ele tem trazido através da arte dele, da música dele, isso. Esse tipo de sentimento, emoção mesmo. Desde que começou realmente o isolamento social, ele começou a tocar da janela de casa, da sacada de casa. Depois começou a ir para praças, em frente a prédios. E aí ele teve a ideia também de tocar em frente à unidade de saúde aqui em João Pessoa. E esse gesto dele tem emocionado diversos profissionais de saúde. De onde foi que surgiu essa ideia, essa vontade de trazer um pouco da sua música, da sua arte, para quem está aqui? Olá pessoal, tudo bem? Tudo começou no último domingo de Páscoa, quando minha esposa deu a ideia de eu tocar uma música na frente da casa da minha sogra, já que a gente não podia se reunir para aquele tradicional almoço de Páscoa. Então de lá eu saí tocando nas praças, na rua, na frente de alguns prédios. E daí surgiu um convite para eu tocar em uma UPA e depois eu vim para outra UPA e estou aqui. E eu estou me sentindo muito bem, por estar tentando ser útil e trazer alguma mensagem, algum conforto, nem que seja em forma de música, em forma de arte, para as pessoas que estão aqui. Tanto os pacientes, os familiares, como os profissionais de saúde. Verdade. Arnold, quem quiser acompanhar seu trabalho, além desses locais públicos que você tem aparecido, onde me encontra? Você pode me encontrar no Instagram, você coloca lá na busca ARNNO. A-R-N-N-O e você me encontra. Inclusive você disse que as escolhas das músicas, elas não são à toa, né? Eu queria que você viesse mais para cá, que eu tenho medo de ficar muito alto o som para o pessoal de casa. As escolhas das músicas não são à toa, né? Inclusive essa que você vai continuar aqui para o pessoal, tem uma representatividade. Essa música que eu vou tocar agora, que eu estou tocando, é uma música do Michael Jackson. E o refrão dela e o nome dela, o título é Curar o Mundo. Vou fazer para vocês agora. A-R-N-O e você vai fazer para você. Me arrepiei aqui. Deu para perceber no detalhe da imagem os profissionais que estavam do lado de dentro da UPA. Todos paramentados, pareciam astronautas, mas ali encolhidinhos todos tentando ver um pouco da apresentação. Porque a música é milagrosa, né? Ela traz sensações impressionantes para o nosso corpo. E eu tenho certeza que é muito importante para o bem-estar emocional desses profissionais nesse momento. E para quem está ali precisando de atendimento naquela hora. Olha, o tambaú da gente vai ficando por aqui. Agora...